Ter uma marca de nascença é uma parte normal para muitas pessoas e muitas vezes ignorada como algo que esteve com essa pessoa por toda a vida. Marcas de nascença geralmente são apenas isso, marcas na pele, provavelmente inofensivas. No entanto, para Sam Davis, a marca de nascença em sua cabeça era muito mais do que uma marca. Confira! Sam Davis, de 31 anos na época, disse que sua marca de nascença sempre coçava e aumentava quando ela estava grávida. Isso até se tornou um sinal claro de que ela estava grávida. Mas em sua quinta gestação, a marca começou a inchar e pulsar, e ela acabou sendo levada às pressas para o hospital quando explodiu, abrindo a frente de sua testa. Os médicos perceberam que a marca de nascença levantada era na verdade a ponta de vários tumores e encontraram algumas células cancerígenas. Então fizeram uma cirurgia de emergência para removê-las. Após isso, Sam estava no caminho da recuperação, e em pouco tempo já estava aproveitando o tempo com o filho que ela ansiava depois de ter quatro filhas. Mas ficou abalada com a experiência, como vamos contar a seguir, desde o início. Sam Davis, natural de Lancashire, na Inglaterra, havia aprendido a viver com a feia marca de nascença na testa desde pequena, e nem por um momento considerou que pudesse ser perigoso. As crianças na escola costumavam a chamar ela de unicórnio, então ela conseguia cobrir a marca com sua franja, e assim foi aprendendo a conviver com ela. Em um certo momento, ela tratava a marca como um pequeno ponto vermelho no meio da sua testa. Aos 20 anos, ela conheceu o namorado, Paul Davis, e o casal se casou em 2011. Eles tiveram quatro filhas, Kathy, Amy, Lorna e Kyla. Quando Sam estava grávida da sua primeira filha, a marca de nascença começou a crescer um pouco, começou a coçar e cresceu. Foi mais um crescimento do que uma marca e ela odiou. Contudo, a sua marca de nascença reage ao fato dela estar grávida. Na verdade, é como um teste de gravidez para Sam, quando começa a coçar, ela sabe que está grávida. Só que tudo mudou quando ela estava carregando seu primeiro filho homem, depois de quatro filhas. A marca ficou fora de controle e começou a lhe assustar. À medida que sua barriga crescia, a marca de nascença também crescia. Para Sam, aquilo tudo era como um monstro, por isso, seus médicos acreditam que os hormônios masculinos de carregar o menino foram o gatilho. Como o coração dela estava bombeando mais sangue, a marca de nascença estava reagindo ao aumento da pressão. A mãe Sam Davis então consultou um dermatologista consultor que recomendou o tratamento a laser. Mas o financiamento foi rejeitado pelo Serviço Nacional de Saúde do seu país. Enquanto isso, a marca de nascença continuou a crescer e sangrar, sangrar tanto ao ponto de que ela estava no trabalho e de repente tudo começava. Por isso, Sam começou a implorar os médicos por uma solução. Depois que Kat nasceu, em novembro de 2005, Sam removeu a parte externa do crescimento. Mas logo depois ela estava grávida novamente da segunda filha, Amy. Embora a marca de nascença estivesse coçando, ela não cresceu novamente. Depois de tudo, ela passou a ter mais duas filhas, Lorna e Kyla. Com cada uma das suas filhas, coçava e irritava, mas não crescia além disso. Até que no verão de 2013, Sam engravidou de um filho tão esperado, e a marca de nascença ficou fora de controle. Começou a coçar loucamente e ela sabia que estava grávida. Fez um teste, que deu negativo, mas ela confiou na sua marca de nascença. Pois como falamos anteriormente, a marca era como se fosse um sinal para ela que estava realmente grávida. O segundo teste deu positivo, mas durante esta gravidez, a marca de nascença começou a inchar de forma alarmante, e isso atingiu o seu bebê, de forma que ele estava pulsando o tempo todo, ficando muito dolorido e com raiva. Inclusive, os médicos estavam realmente preocupados com este fato ocorrendo diariamente. Quando um exame mostrou que Sam estava carregando o menino, ela e seu marido Paul ficaram emocionados. Mas sua alegria foi ofuscada por sua preocupação com a marca de nascença. Com 32 semanas, a marca de nascença repentinamente explodiu. A senhora Davis relata que havia muita gosma e sangue saindo da sua cabeça, escorregando por todo o meu rosto. Assim, ela foi levada às pressas para o hospital de ambulância, onde os médicos lutaram para conter o sangramento, e realizaram uma cirurgia para suturar. Contudo, infelizmente o resto de sua gravidez foi traumático. A mãe foi monitorada de perto, mas na realidade os médicos não sabiam o que fazer. Sam diz que ela era como um show de horrores no hospital, com todos eles vindo constantemente para olhar para ela. Até que seu filho, Paul Jr., nasceu em março de 2013, perfeitamente saudável. Mas um ano depois, em maio de 2014, os médicos disseram a Sam que acreditavam que sua marca de nascença era de fato a ponta de um ou mais tumores. Com isso, Sam passou por um procedimento chamado embolização, onde o material especial foi injetado para bloquear o fluxo sanguíneo da marca de nascença. Depois de quatro operações, ela pensou que sua aprovação havia acabado, só que após ela ter voltado para casa, o material começou a vazar de sua testa. No final de 2014, Sam passou por mais uma cirurgia que salvou sua vida para remover três hemangiomas, que são tumores benignos. Em linhas gerais, hemangioma é um conjunto de pequenos vasos sanguíneos que se aglomeram em determinado ponto do corpo. Os vasos costumam estar bem entrelaçados, com aparência de novelo de lã. As pequenas veias encontram-se englobadas por cápsula fibrosa, caracterizando um tumor. Dessa forma, os médicos encontraram uma pequena quantidade de células cancerosas em um dos tumores. Parte do seu crânio foi exposta após a cirurgia, e somente após um ano de tratamento, Sam finalmente começa a se recuperar. Ela ficou por um tempo relativamente grande aguardando a cirurgia de reconstrução, mas os médicos garantiram que os tumores foram completamente removidos. O filho que foi um fator na explosão de sua marca de nascença será o último, segundo Sam, e felizmente, ela e seu filho estão seguros e livres de quaisquer doenças. A marca de nascença em seu rosto agora foi substituída por uma cicatriz grande e perceptível, mas não causa mais problemas a ela. Tiramos a experiência de Sam Davis como exemplo, assim, se você suspeitar que uma marca de nascença é mais do que é, como crescimento suspeito, coceira, inchaço ou qualquer coisa que vá além de uma marca, é melhor esquecer o lado do julgamento, e verificar melhor indo ao médico para saber do que se trata. Mesmo que a maioria dos casos não seja tão grave quanto o da mãe Sam Davis, ainda pode revelar algo benéfico para o seu bem-estar ou lhe dar a paz de espírito, especialmente se você estiver grávida. Por fim, ficamos por aqui torcendo para que Sam esteja muito bem hoje em dia, e aproveite os seus tão planejados e sonhados filhos. Esperamos que isso não ocorra novamente, que a família seja muito feliz e rodeada de amor. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!